Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, hoje eu vou contar para vocês um drama vivido pelo Rodrigo Faro. É, se você pensa que a vida dos famosos é só sombra e agar fresca e dinheiro e glamour, não, as pessoas têm vidas como a gente, né? Tem problemas, situações, enfim, tudo mais, né? E o Rodrigo Faro, ele desabafou, desabafou, soltou o verbo, contou tudo sobre o seu passado, mais o que exatamente? Vou explicar para vocês, gente. Ele deu uma entrevista recentemente para o canal da Ana Hickman no YouTube e ele contou o drama que ele viveu com o pai. Ele falou que o pai era alcoólatra, bebia muito, né? E acabou morrendo vítima disso, né? Então ele tem essa coisa guardada com ele, tem esse drama, essa situação dentro dele. E ele falou que ele nunca colocou bebida alcoólica porque soube da situação que o pai enfrentou, aquilo que o pai passou, né? Porque talvez se o pai não fosse uma pessoa dependente de bebida alcoólica, não teria partido, né? E o pai morreu em decorrência da bebida alcoólica. E ele falou que ele nunca colocou bebida alcoólica, tá? Quando ele chega perto de uma pessoa, dá um abraço nessa pessoa e a pessoa tem aquele hálito de álcool, né? Porque quando a pessoa bebe, né? Alguma coisa, ela fica com um hálito de álcool, né? Fica, digamos assim, popularmente chamado bafo de álcool. E aí ele fala que ele lembra que tudo aquilo remete ao pai, né? Uma lembrança que fica, uma lembrança triste porque ele perdeu o pai nessa situação, né, gente? O alcoolismo é um problema sério, né, gente? Se você não bebe, nunca bebeu, não queira colocar bebida na boca, álcool na boca, porque isso pode se tornar algo viciante futuramente, você pode ficar dependente disso. Claro que nem todo mundo vai ficar, né, gente? Mas, enfim, é um problema sério. Milhares de pessoas acabam morrendo no Brasil, no mundo, em decorrência do álcool. O alcoolismo é um problema muito sério, um problema muito grave, né? Tenho certeza, se você não tem ninguém na sua família, você deve conhecer alguém que passa por esse problema, né, gente? Então, é um problema muito difícil mesmo o álcool, né? E aquela situação também, né? Fora a irresponsabilidade de muitas pessoas, né? Que acabam bebendo demais, aí pega o carro, coloca a sua vida em risco e coloca a vida de outras pessoas em risco também, porque você pode provocar um acidente e tirar a vida de outra pessoa também, né? Então, o álcool é um problema sério. Tenha consciência, tenha responsabilidade se for beber em todas as situações. Jamais dirija quando vai beber, tá, gente? Então, é um problema muito sério, um problema muito grave. Fico por aqui, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você acha dessa história, dessa situação, desse problema. Quero saber a sua opinião também, tá? Quero lembrá-los que meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandrepontes. Convido vocês para seguir lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Agradeço a vocês que nos acompanham, não deixem de se inscrever, continue ligado no canal e a gente se vê em outro vídeo aqui, então. Até o próximo vídeo. Até lá, hein? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, bem-vindos em mais um vídeo, bem-vindos ao nosso canal. Você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também sejam bem-vindos. E olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre a Fazenda 12, porque tem mais polêmica. Quando a gente fala em Fazenda, vem polêmica, né, gente? A história é a seguinte, na madrugada da última sexta-feira, de sexta para sábado, teve a festa e tal. Depois da festa, Biel foi chamado lá na salinha, nos bastidores lá, para, digamos assim, trocar o microfone, porque estava dando problema, tá? E aí ele foi lá para trocar o microfone, etc e tal. E aí, depois ele ouve alguém falando algo a respeito dele. Aí ele fica muito revoltado, né? Ele tem a impressão de que a pessoa está xingando, está se referindo a ele, tá? E aí ele retruca, obviamente, se você ouvir alguém falando de você ou tiver a impressão que a pessoa está falando de você, você vai retrucar, né, na verdade. Você não vai ficar quieto, né? Não vai falar amém. Foi o que ele fez, retrucou. Só que, na verdade, a Thaís tentou acalmá-lo, né, falou na hora, olha, Gabriel, eles não estão falando com você, eles estão falando entre eles. A Thaís entendeu a situação. E aí o que aconteceu? Um cinegrafista, né, estava, digamos assim, reclamando lá com a produção, falando entre eles de fato. E aí, diante dessa polêmica, dessa repercussão toda que isso ganhou na internet, deu uma repercussão muito grande, a Record afastou esse cinegrafista que falou, né, ou seja, deixou o áudio vazar lá, acabou falando e o Biel acabou ouvindo, achando que era pra ir, tá? Aí a Record decidiu se pronunciar, tá? Colocou um comunicado lá na sala, a Lídia, a fazendeira da semana, leu todo esse comunicado, eles explicaram essa situação, disse que o cinegrafista seria afastado, foi afastado, na verdade, porque descumpriu uma regra lá do programa, né, porque não pode, a pessoa dos bastidores não pode interagir com os peões, né, na verdade, o cinegrafista não estava interagindo com o Biel propriamente, mas o Biel acabou escutando de certa forma, então ele foi afastado, tá? A Record não disse, né, mas a gente imagina que essa pessoa será demitida em breve, né, infelizmente, tá? Então é uma situação meio complicada, né, gente, uma situação complicada mesmo, isso repercutiu muito na internet, enfim, deu o que falar e o Biel ficou revoltado na hora, tá? Mas é isso, gente, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, deixa seu comentário, a sua opinião que eu quero saber, tá bom? E olha só, meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né, gente, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever para não perder nenhuma informação, agradeço a vocês que nos acompanham aqui todos os dias, que assistem os nossos vídeos, que comentem, é muito bom ter vocês aqui todos os dias, continuem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV, é muito bom falar com vocês, sejam bem-vindos, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Bom, gente, eu vou falar sobre um assunto que dominou a internet na manhã de ontem, que foi sábado, dia 5 de dezembro de 2020. Quem tem o Twitter, né, viu que um dos assuntos mais comentados do Brasil era a Deise, mas quem é Deise? O porquê desse meme, desse nome? Eu vou explicar como surgiu esse meme aí. Bom, a Deise, gente, é uma moradora de uma comunidade lá do Rio de Janeiro, ela estava voltando de uma festa, um evento aí, um baile, sei lá o que que era, e estava alcoolizada, ela é bebê do mundo. Uma amiga dela filmando, Deise, você não para de beber, ela fez aquela dancinha do funk e tal, e saiu cambaleando, andando pela rua. Aí ela andando pela comunidade, lá onde é próximo, onde ela mora, aí ela foi encostando na parede das casas. Ah, ela encosta numa parede, só que ela acha que é a parede, na verdade, era o portão de uma casa. O portão estava encostado, gente. A hora que ela encosta, vocês podem procurar o vídeo aí na internet, tá? Coloca o meme da Deise aí. É, acho que é o nome, Deise Gouveia o nome dela, no Instagram. A hora que ela encosta nesse portão, ela cai, gente, ela cai e sai rolando escada abaixo, porque a casa era um portão e tinha escada. Aí ela cai dentro da sala da mulher, gente. Olha só que confusão, que história, né? Imagina, você tá na sala da sua casa, aí cai uma pessoa lá dentro da sala da sua casa, do nada, né? Enfim. Aí depois, né, isso viralizou na internet, ela ganhou milhares de seguidores no Instagram, a última vez que eu li, ele tava com 40 mil, 44 mil seguidores. E aí a mãe dela aconselhou ela ir lá na casa da mulher, pedir desculpa pra mulher. Ela foi. E aí depois ela viu que a mulher é uma senhora, bem humilde, que faz tratamento de câncer, gente. E aí a Deise aproveitou seu poder de influenciadora, né, porque ganhou bastante seguidores, pra pedir ajuda pra essa mulher, né, que tá precisando. A mulher usa fraldas, então quem quiser doar, eu vou deixar o Instagram dela aqui do lado, tá? Você entra em contato com a Deise, qualquer tipo de doação, pra essa senhora que precisa muito. Então foi uma situação que acabou levando a outra, né? Acho que isso não aconteceu por acaso, né? Ela caiu dentro da sala da mulher e aí já teve a ideia de ajudá-la, né? Então é uma história bem curiosa, um meme é uma situação engraçada, mas no fundo tem algo triste, né? Então é isso, gente. Então tô explicando pra vocês como surgiu o meme da Deise, tá? Fico por aqui. Meu Instagram, arrobaandreapontes, esse que está na tela. Comenta aí o que você achou de toda essa história, deixa seu comentário, a sua opinião que eu quero saber. Convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Colunadatv no Facebook. E agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ative o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias e se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nenhum vídeo, tá bom? Super beijo pra vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal, agradeço a vocês que nos acompanham, que assistem, assiste, que comenta, que interage, que assiste os nossos vídeos e a gente se vê em outro vídeo, então até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui, você que está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos também, você que nos assiste aqui todos os dias, sejam bem-vindos também, olha só, hoje eu falo com vocês sobre A Fazenda 12, porque A Fazenda 12 está na sua reta final, termina agora alguns dias antes do Natal, e assim, gente, A Fazenda, ela foi um sucesso, foi um sucesso, bateu o recorde de audiência, chega a ficar na frente da Globo por vários minutos, praticamente todos os programas ficam na frente da Globo, tanto é que a Globo tem dia da semana que deixa a novela das nove à força do querer até 11 e 10, por quê? Porque enquanto o povo estiver assistindo a novela, a Fazenda não consegue ganhar da Globo, mas em outros programas, a Fazenda consegue ganhar da Globo. Foi um sucesso, assim, por vários motivos, o elenco rendeu muito, né, tiveram muitos barracos lá, um elenco que deu liga, porque às vezes eles escolhem os participantes e não dão liga, né gente, não tem aquela química, não tem aquela sintonia, o negócio não ferda. Também pela questão da pandemia, as pessoas estão mais em casa, estão mais confinadas, então querem assistir algo inédito, e a Fazenda é um dos poucos programas que está sendo exibido inédito na TV, né, porque tem muita reprise, principalmente novelas, né, e foi um sucesso, está sendo um sucesso. Só que assim, o final agora da Fazenda, está nos últimos dias, está sendo muito previsível, vai ter um final muito previsível, gente, por quê? Porque aqueles, digamos assim, aqueles que causavam lá dentro, Luiz Ambiel e companhia, etc e tal, foram todos eliminados, né, então, está muito paz e amor, gente, Jojo, Toddynho e Lidy brigaram, né, brigaram, chamaram, uma chamou a outra de insuportável, só que elas abraçaram, fizeram as pazes, são as melhores amigas, melhores amigas mais ou menos, né, estão se dando muito bem, todo mundo que discutiu lá, está se dando muito bem, então, está aquele clima muito de paz e amor, claro que eu não estou torcendo aqui para as pessoas brigarem, não é isso, gente, só que num reality show, quando a gente assiste um reality show, a gente quer ver as coisas acontecerem, não é mesmo? A gente quer ver barraco, a gente quer ver intriga, a gente quer ver confusão, porque é um reality show, ninguém liga a TV para assistir um reality show, para ver todo mundo se abraçando paz e amor, na vida, a gente quer paz e amor, mas num reality show, a gente quer ver o circo pegar fogo, a gente quer ver fogo no feno, não é mesmo? Você não concorda comigo? Tá? Não que eu sou a favor de briga, jamais, mas dentro de um reality show, você quer ver as coisas acontecerem, lá está muito previsível, a gente já sabe quem vai estar na final, a gente já sabe praticamente como que vai ser a final, né, gente, porque está muito previsível, tá? Assim, as coisas foram acontecendo, foi legal o programa, agora está muito, tipo, como se fosse uma linha, ele está muito reto, né, a gente não vai ter grandes surpresas, tá? Tanto é que a última roça, a gente já sabia quem ia sair, né, gente, pela Jojo Todinho, Biel e Jaqueline, óbvio que Jaqueline ia sair, porque Jojo Todinho é extremamente forte, voltou de várias roças, tem uma torcida grande, Biel a mesma coisa, então a gente sabia que Jaqueline ia sair, afinal a gente já sabe, gente, quem vai estar na final, Matheus, Li, é Matheus, Jojo Todinho e Biel, pode ter uma coisa ou outra de mudança, mas é isso, é muito previsível, entendeu? Já sabe que tudo, tudo caminha para Jojo Todinho ser a campeã do programa, então, é algo que ficou assim, teve um desenrolar muito bom esse reality show, esse programa, só que agora está meio chato de assistir, né, porque não acontece nada de novo, né, é uma, é muito amizade lá dentro, né, então a gente quer ver mais fogo no feno mesmo na reta final, né, assim, agora nas últimas semanas, os outros peões vão voltar lá, vão participar da última festa, vai ter alguns conflitos, a gente acredita, porque eles bebem, enfim, ainda mais que eles viram o que aconteceu aqui fora, viram as imagens, vai ter alguns conflitos, mas, nada de mais, acredito eu, então é isso, gente, comenta aí, está gostando da Fazenda, assistiu a Fazenda esses três meses aí, deixa seu comentário, sua opinião aqui embaixo, que eu quero saber, tá bom, gente, vou ficando por aqui, meu Instagram, arroba andré ponte, sigam lá, convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, passa aqui embaixo, ativa o sininho, ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro sempre que postarmos um novo vídeo, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever não, tá bom, agradeço a todos vocês que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos, que interagem comigo, e continuem ligados aqui, que a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, um beijo para vocês. Tchau.